Oh, minha Nossa Senhora da Gruta, que vergonha, meu Deus, que vergonha, minha gente. Eu estou sem saber onde enfiar a minha cara. Eu também, minha mãe. Todo mundo lá na procissão ficou olhando pra nós duas, como se a gente fosse culpadas do que tinha acontecido. E de certo modo, sim, minha filha. Não, não, minha mãe. A gente não tem culpa de nada. Temos sim, Guida. Conhecendo o Amparo como a gente conhece, devíamos ter deixado ela aqui trancada. Assim a Vitorinha dele ir pro bar encher a cara e fazer aquela desgraça na procissão. Um herege quebrou a santa do Andor em três pedaços com uma pedrada que ele deu, minha mãe. Calma, calma, minha gente. Tome, dona Naná, tome. Beba, minha mãe. Pode deixar mais calma. Guida, você também beba, amiga, tome. Eu quero não, Hortência, eu quero não. Oh, meu Deus, que situação horrível. Fica assim não, dona Naná. O pior já passou. Passou nada, Hortência. O Amparo tá preso. Ele foi carregado pra delegacia por dois soldados. Você não viu, não? Também não era pra menos, né, minha mãe? Lascar uma pedra daquele tamanho na imagem da santa? Misericórdia. Quebrou a santa em três pedaços? O povo ficou horrorizado. Dona Cotinha, coitada, desmaiou três vezes. Ainda bem que o povo daqui de Passo Grande já conhece meu pai. Todo mundo sabe que ele não regula bem da cabeça. Quando bebe, incorpora o espírito de um pastor evangélico, cruz credo. Parece que o cão entra no corpo dele. Ave Maria. Hortência, minha filha. Por favor, conserta aí a toalha dessa mesa. Tá. O jarro tá pra cair. Tá certo. Obrigada. E agora, minha mãe? O que a gente vai fazer pra tirar o pai lá da cadeia? Por enquanto, nada, Guida. Amanhã ele já vai me estar melhor. O efeito da cachaça já terá passado. E aí eu vou lá falar com o delegado. Bom, minha gente. Eu agora vou cuidar da janta. Logo hoje. Justo hoje que o padre Nicolino ficou de jantar com a gente. E conhecer a Hortência. Pois é. Não, calma, gente. E outro dia a gente vai se conhecer. Não tem problema. Bem, eu vou ter que ir. Também carrega uma cruz, vocês sabem. Claro, minha filha. Vá cuidar de sua mãe. Eu lhe acompanho, amiga. Eu lhe acompanho, Hortência. Hortência, a sua bolsa, minha filha. Você tá se esquecendo. Ah. Obrigada, dona Naná. Um beijo. Tchau. Tchau. Aparece quando quiser, minha filha. Você é sempre bem-vinda à minha casa. Tchau, Hortência. Tchau. 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 Não fará para ti esculturas nem figura alguma que está em cima, nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Delegado comunista, abro o diabo dessa serra e me deixe sair daqui. Eu não fiz nada. Nada de errado eu fiz. Deus sabe disso. Pois tá na Bíblia. Por que então os católicos fazem imagens? Por que em todas as igrejas do mundo, a estátua de Maria, dos santos e dos anjos, os católicos adoram as figuras de outros homens? Isso não é desobediência a Deus? Calhe a boca suja, velho nojento. Me deixe comer sossegado. É. 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 Vocês vão ter nas profundezas do fogo do inferno. Arrependeis de seus pecados. Eu já mandei calar essa boca da bêbado doido. Uma palavra a mais e eu te parto a cara com essa barra de fã. Alô, querido. Eugênio? Oi, Hortência. O que você tá fazendo aqui, sentado na calçada da minha casa? Tava esperando você chegar. Imaginei que estivesse na casa da Guida. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu te amo. Ai, Eugênio. Eu não acredito que vamos voltar a falar nesse assunto. Eu não estou conseguindo ficar longe de você, Hortência. Pense você o dia e a noite. Acho até que estou ficando maluco. Acredite. Eu estou ficando maluco de amor por você. Não, meu gênio. Você não ama. Para de brincar. Não estou brincando, Hortência. Eu olho todos os dias para a minha cama e vejo que você não está lá para preencher o vazio. Eu olho para as estrelas e me lembro do brilho do seu olhar. Eu imagino seu sorriso. E acabo sorrindo também. Eu choro todos os dias pela sua ausência. Eu morro de ciúmes de você. Eu não aguento mais isso tudo que vem me corroendo. Eu não aguento mais ficar longe de você. Isso é brincadeira? Por favor, Eugênio. Eugênio, preste atenção. Escuta, homem. Preste atenção no que eu vou lhe dizer e eu espero que seja pela última vez. Sou eu o meu grande amor. Sou eu a minha fórmula para a felicidade. Você consegue me entender? Eu não quero amar ninguém. Somente a mim. Olhe para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Hortência. Sim, está certo. Pode falar. Mas, por favor, solte minhas mãos. Nunca poderia imaginar amar alguém da forma que eu amo você. Na verdade, achava que meus amigos eram loucos quando me diziam que não tinham mais olhos para outras mulheres. Nunca senti isso. E agora sinto. E como sinto. Eu te amo. E não quero saber de mais nada, nem ninguém. Por favor, para, Eugênio. Não baixa os olhos, por favor. Continue olhando bem no fundo dos meus olhos e vejo a verdade do meu amor. Não consigo imaginar minha vida sem você, Hortência. Sou tão dependente do nosso amor, do nosso companheirismo, das nossas risadas e aventuras, que simplesmente não vejo graça no meu futuro, caso ele não envolva você. Por isso, quero você sempre comigo. Quero você todos os dias ao meu lado, para vivermos juntos essa grande aventura que é a vida. Quero te ajudar no que for preciso, te abraçar quando você quiser e te amar sempre que der vontade. Quero você para sempre comigo. Quando a lua novamente aparecer, vou comparar o brilho dela ao seu. Mas eu tenho certeza de que ela parecerá opaca ao seu lado. Nada nem ninguém tem mais brilho que seus olhos. Nada nem ninguém consegue ser tão bela, tão fascinante, tão linda como você. Nem mesmo a lua. Nem mesmo a mais bela e perfumada flor do mais lindo jardim. Para, por favor, Eugênio. Vou ir para a sua casa. Quer ficar para sempre ao meu lado? Eu preciso entrar. Por favor. Por favor. Fica comigo, Hortência. Quer dividir o resto da vida comigo? Casa-se comigo. Eu prometo fazer o possível e o impossível para te ver sempre feliz. Eugênio. Sinceramente, eu acho o seu romantismo muito lindo, sabe? Eu tenho certeza de que qualquer outra mulher adoraria ouvir tudo isso. Mas acredite. Eu não quero amar ninguém. Meu coração está quebrado. E mesmo estando destruído, sempre quebra outro pedaço. Eu sei que isso não é desculpa. A vida tem outros caminhos. Eu sei disso. Mas a verdade... É que eu não sei até quando. Até quando é que eu resisto. Você quer saber, Eugênio? Eu estou cansada de mentiras. Eu estou cansada de iludir. Eu estou cansada de iludir fácil, sabe? Esse que é o problema. Eu faço planos. Eu crio sonhos. Eu fico imaginando, sei lá, um monte de cenas lindas. Mas é sempre a mesma coisa. Esses sonhos não levam a nada. Quando menos eu espero... Tá aí, ó. Me joga um balde de água fria. Eu não quero ter ninguém. Nem tente se aproximar, por favor. Boa noite, Eugênio. Um dia, amor, ninguém morre. E sim, da dor desmedida do sentir. E quem não morre... Vai perdendo a cada dia um pedacinho de si. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Você acha graça, Laura? Uma situação desagradável como aquela? Alderico, juro que nunca vi nada mais hilário. Olha quando aquele bêbado atirou aquela pedra na imagem da santa do Andor. Que caiu pedaço de jenço pra tudo quanto foi lado. Você precisava ver a cara das pessoas que estavam acompanhando a procissão. Bocas abertas, olhos arregalados. Laura, querida, pare com isso. E você viu quando aquelas três beatas desmaiaram? Coitada de Dona Cotinha e de Dona Belinha. Tem mais de 80 anos, aquelas coitadas. Coisa foi sua cara quando o bêbado te chamou de ladrão. Parão louco, coitado. Todo mundo aqui de Paço Grande sabe que quando ele bebe, fica assim. Ah, e a cara da Nanabiju, você viu? Não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. Ah, por falar nisso, alguma novidade sobre a gravação? Ah, já coloquei meu plano em ação. Logo, logo o celular dela com essa maldita gravação que ela fez estar aí na palma da minha mão. O Juca está com essa incumbência. Oh, Laura, você está esperando alguém? Não, por quê? Ah, desde que entramos aqui em casa, você não para de olhar para o diabo desse relógio e caminhar para essa janela? É que o Eugênio até agora não chegou. Por que você está tão preocupada com o Eugênio? Eu lhe fiz uma pergunta, Laura. Por que diabos se preocupam com o Eugênio? Não vai me responder, Laura? Alderico, eu não admito que você fale comigo neste tom. Muito menos que sinta ciúmes de mim com seu próprio filho. Filho? Um sujeito que não me respeita? Ah, se ele não lhe respeita, é um problema entre vocês dois. Não me desrespeitar, eu não vou admitir. Desculpe, querida. Claro, você tem razão. Acho que estou cansado. Vou subir para o meu quarto. Você não vai jantar? Ah, não. Eu vou melhor tomar um banho quente para relaxar. Quando o jantar estiver servido, peça para a Eugênio me chamar. Está bem, querido. Ah, e por falar nisso, preciso contratar mais uma empregada para esta casa. A Eugênio não está dando conta do serviço. Hum, não vi o Eugênio na procissão acompanhado de nenhuma moça. Com certeza mentiu para mim ao dizer que tinha uma namorada. Senhor Deus, me olhando nesse espelho, me bateu uma vontade muito grande de conversar com o Senhor sobre o que eu estou passando. Meu nome é Guida, tenho 35 anos, moro com minha mãe e meu pai. Desde que conheci Padre Nicolino, estou sentindo uma tristeza profunda. Não consigo comer e sinto uma forte dor no peito. Tudo isso porque eu estou tendo pensamentos muito negativos. Como disse, eu tenho 35 anos e não tenho nenhum amigo. Na verdade, até tenho, mas a maioria deles está casada ou vivendo suas próprias vidas e provavelmente não tem tempo para mim. Para piorar, sou muito tímida e sinto que não consigo fazer nenhum novo amigo. Estou tendo esses pensamentos de que nunca ninguém vai se interessar por mim. Até semana passada, eu estava tudo bem. Eu tinha planos e esperanças de que conheceria novas pessoas, que iria começar academia e cuidar do meu corpo. Mas tudo mudou. Fiquei sabendo que uma moça se suicidou e tenho medo de que isso aconteça comigo. Sinto que ninguém vai ter tempo para mim e que as pessoas não vão se importar comigo. Quero voltar a ter esperança e não sentir mais essa dor. Guida, minha filha, posso entrar? Oi, mãe. Pode sim. Não consigo dormir. Nem eu. Você está chorando, filha? Oh, mãe. Vem cá. Me dê um abraço. Eu estou tão carente. filha, fica assim, não. Eu estou aqui com você e sempre do seu lado. Como é ruim viver nessa solidão, minha mãe. Até hoje nunca tive um namorado. Eu estou com 35 anos e até agora ninguém se interessa por mim. Eu vivo constantemente sozinha, criando ilusões. Guida, minha filha, olhe para mim. Nós nascemos sozinhas, vivemos sozinhas e morremos sozinhas, filha. Somente através do amor e das amizades é que podemos criar ilusão durante o momento. Por que não estamos sozinhas? Mesmo o amor que não compensa é melhor que a solidão, minha mãe. Às vezes, quando eu me deito nesta cama, fico sonhando acordada com o meu marido deitado ao meu lado, me fazendo carinho. Ele chegando do trabalho ansioso para ver os filhos, para me amar. Será que nasci para viver sozinha? Será que Deus me fez para viver na solidão? Não, minha filha, não. Não pense assim. Não fomos feitos para a solidão. Se você está sofrendo por amor, está dedejando a pessoa errada ou amando de uma forma ruim para você, minha filha. Hoje, na solidão, ainda custa entender como o amor foi tão injusto para quem só lhe foi... Só lhe deu dedicação. Por exemplo, a Hortência e eu, nós dedicamos tanto por amor e, em troca, vivemos sozinhas. Ela, pelo menos, tem um Eugênio que é louco por ela. eu não entendo por que ela não fica com ele. Talvez porque ela não tenha tanta certeza de que ama a ele. Mãe, eles dois são apaixonados um pelo outro desde criança. Mas a Hortência, depois que ficou moça, vive rejeitando o amor de Eugênio. Aliás, de qualquer rapaz que se aproxima dela. Nos dias de hoje, minha filha, é preferível estar sozinha em seus pensamentos do que solitária junto de alguém. Às vezes, vida, a solidão serve justamente para refletirmos sobre nós mesmos e a nossa capacidade de vivermos sozinhas. Eu só queria um marido, um homem que pudesse me amar, me dar filhos, um homem que me fizesse feliz. Por que para tantas mulheres que não dão valor ao amor, é bem mais fácil ser desejada pelo homem? Mãe, 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 diz para mim, eu sou feia, eu me visto mal, eu sou desajeitada? O que tem de errado em mim que não consiga atrair nem conquistar um homem? Não há nada errado com você, minha filha. É porque, para Deus, guida, tudo tem sua hora. No momento certo, filha, o homem de sua vida vai chegar, acredite. Enquanto isso, a idade vai avançando e minha esperança, minha fé de ter filhos vão se acabando. Eu só vou lhe pedir uma coisa, minha filha, em nome dessa fé, evite se apaixonar pelo homem errado. Como assim errado? Você sabe perfeitamente o que estou querendo dizer. Não, sinceramente, eu não sei. Olha, no passado, você sofreu muito por ter se apaixonado pelo padre Honório. Principalmente depois que ele morreu, lembra? Minha mãe, isso faz tempo. Faz parte do passado. Guida, minha filha, eu não sou criança. Eu já percebi o seu jeito de tratar e olhar para o padre Nicolino. Mãe, o que é isso? pode até não ser nada, minha filha, mas falo para o seu bem. Padre não nasceu para casamento. Se for preciso, afaste-se da igreja. Evite estar com ele para não ter que sofrer mais tarde. Vá, agora tem que dormir. Boa noite. Meu Deus, será que eu estou mesmo apaixonada pelo padre Nicolino? Ai, meu Deus, será uma sina ficar sempre apaixonada por padres? Música 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 Dona Laura Acabou de chegar um novo mordomo que a senhora contratou. Não acredito. O Felipe chegou. Laura, querida. Ai, meu querido. Que bom que você chegou. Meu forte abraço. Que saudade, querido. Minha querida, que viagem longa. Ah, meu amor, você ainda não imagina como me sinto cegura estando ao seu lado. Cuidado com as palavras, minha querida. Ninguém pode saber o que realmente eu vim fazer aqui nesta sua casa. Lembre-se, para todos os defeitos, eu sou o seu fiel mordomo. Claro, querido. Não se preocupe. Saíram todos de casa. Só tem eu e a idiota da cozinheira Elvira. É uma tonta. Elvira, leve as malas e Felipe para o quarto dele. Sim, senhora. Com licença. Laura, querida, adorei esta sua mansão. que casa linda, Laura. Principalmente aquele jardim enorme na frente da casa, cheio de roceiras. Isso não é nada, Felipe. Perto da beleza de nossa fazenda. Ah, mas isso eu posso imaginar, minha querida. Espertinha, você, né? Conseguiu mesmo dar o golpe do baú. vai conseguir tudo que planejou, não é danada? Sei não, amigo. Apareceu uma pedra no meu caminho. Ah, já posso imaginar. O filho dele. Exatamente. Está me desafiando o tempo todo. Lindo, desgraçado. Ih, Laura, pelo jeito a beleza do rapaz já mexeu com você. excitante. Mas isso não vai atrapalhar meus planos. Ah, não. Às vezes eu sinto ódio desse rapaz. Ele tem objetivos em comum. Ele deseja a morte do pai para ficar com o patrimônio que a mãe deixou como herança. Aquela história, Felipe, toda que eu já lhe contei. Hum, pelo jeito que estou vendo, vai gerar uma guerra entre vocês dois. Ah, tenha certeza que sim, mas será derrotado. Tudo isso aqui será meu, Felipe. E se bobear, até ele mesmo será meu. Ah, sim, Laura, mas e aquela história que você me falou pelo telefone de que vai se candidatar a prefeita da cidade? Me diga uma coisa, é brincadeira ou é pra valer mesmo? Eu lá sou mulher de brincadeira, Felipe. O Alderico já provereceu o registro de minha candidatura. Grava aí, viu? Muito em breve, seria perfeita de passo grande. Sim, mas e quem é que vai disputar esse pleito com você? Ainda não está nada definido. A oposição está articulando aí um nome qualquer. Bom, mas seja quem for, eu tenho certeza, minha querida, que pelo que eu conheço você, você vai levar a melhor. Bom, agora sinta-se em sua casa. Melhor, em seu posto de mordomo da casa. Tenho que ir pra usina agora, viu? Presta atenção. E muito cuidado com o Eugênio. Senhor, não deixe que ninguém se aproxime do meu quarto. Sabe que naquela minha maletinha está segredado a minha vida. Ah, minha filha, eu acredito que você deva ter colocado essa sua maletinha naquele baú, né? Uhum. Bom, mas deixe comigo, viu, minha querida? Seu fiel mordom. Ou seu governante, não sei nem que nome dá a isto, vai cuidar de você muito bem, meu amor. Companheiros, eu tenho razão. Eu sei o que estou dizendo. Para o sistema capitalista, é bom ter sempre um bom número de desempregados. Com o desemprego, os patrões ficam em boa situação para explorar o trabalhador. Ah, e a gente faz greve hora essa? Pois é, Neuza. Mas se alguém reclama, é demitido. Porque tem muita gente lá fora querendo trabalhar por qualquer salário. Na hora de reajustar os salários, patrões não vão pagar mais coisa nenhuma. Mandam você embora e contratam outro por um salário defasado. É mais lucrativo para o empresário. E é o que acontece aqui na usina. É, estou vendo, Naná, que as coisas vão ficar pior. Já escutei gente aqui dizendo que dona Laura Perroni é a mulher de doutor Alderinho. Quem vai substituir ele na prefeitura? Ah, isso, Neuza, se a gente permitir. Basta que cada um olhe a situação que está vivendo. A saúde está boa, a educação melhorou, calçaram sua rua. Que benefício foi trazido para nós munícipes, principalmente da periferia da cidade e dos distritos? Bem que você poderia se candidatar em defesa da classe trabalhadora, Naná. A gente precisa de uma pessoa como a gente. Tudo é possível, Neuza. Mas precisamos saber o que o povo de Passo Grande deseja de verdade. Uma sociedade mais justa ou de uma administração arcaica e dominante onde só quem leva vantagem são os ricos, os larapos do dinheiro público. Neuza, me dê minha bolsa, por favor. É essa aqui? É, não posso deixar ela muito fácil, não. Vixe, o que de tão misterioso você guarda nessa bolsa? Adivinha. Não faço a menor ideia se quer saber. Aqui dentro está o meu celular com a gravação do acordo que fizemos com o doutor Alderigo. Se ele faltar com a palavra, tudo que foi gravado eu vou denunciar nas redes sociais, nas rádios, jornais e até nas TVs do Estado da Bahia. Vou acabar com a reputação dele. E esse escândalo vai detonar a campanha eleitoral da mulher dele. Eu posso ouvir, Naná? Ah, claro, claro, mas não aqui na sessão. Venha, vamos lá para o refeitório. Oi, Fensa, Dona Laura. Oi, Juca. Entre. Alguma novidade? Aqui, Dona Laura. Consegui pegar o celular de Naná agora há pouco. Quando ela estava de reunião com os operários da usina. Tome. Ah, ótimo trabalho, Juca. A partir de amanhã você passará a ser o chefe do almoxarifado. E a Nhaná, ela vai ocupar sua vaga na faxina da fábrica. O que foi, Naná? Não está achando o celular? Diabos! Eu sei que guardei meu celular aqui na minha bolsa. Procure direito, mulher. Não está aqui, veja. Alguém me roubou o celular, Neuza. E foi lá na hora da nossa reunião, com certeza. Naná! Oi, Juca. O que foi? Dona Laura quer falar com você, lá no escritório dela. Diz que é urgente. Dona Laura?